E aí pessoal que acompanha meu canal aí do YouTube, sou Rodrigo, proprietário da São Lucas Automação, empresa sediada em São José do Rio Preto, especializada no ramo de automação retrofit. Vou mostrar para vocês aqui um painel que a gente desenvolveu aqui, é para uma frezadora muito antiga da marca Olivetti, a frezadora estava com o comando da Diadur e deu pau, infelizmente o comando foi a óbito e a gente refez aqui um esquema todo novo. Vou contar um pouquinho sobre esse painel. Aqui está fora ainda da caixa que o cliente mandou e está fora também do totem. A gente vai fazer a colocação disso aí para encaminhar por transportadora, porque a máquina não veio para cá. Infelizmente existe uma impossibilidade técnica de retirar a máquina pela geometria da empresa. Teria que desmontar a fábrica inteira para a máquina passar, então não compensa. Bom, vamos lá. O comando Diadur tinha um sub-painel mais uma tela, então o controlador agora vai aonde estava a tela. E eu desenrolei aqui uma espécie de sub-painel para ficar bonito e elegante. É laser, acrílico e cortado no laser com gravação. Aqui está o handwell. A impressora 3D está fazendo um adaptador para colocar na chave seletora. Aqui eu coloquei uma das normalzinhas. Um stop, um pause para o comando, um cycle start, um ligar e desligar o comando. A parte do drawbar para soltar a ferramenta, que é pneumático. Bom, tem um contato de selo que a gente liga a máquina, ativa o painel, certo? Então ali está o comando, é um Newker 990 com quatro eixos. Beleza, está, né? Feito o boot. Vou mostrar para vocês como que ficou o sistema do handwell. Então, na hora que eu aciono aqui, com essa chavinha, eu vou estar selecionando os eixos, né? E ele muda aqui na tela, né? E ele muda aqui na tela, né? E esse aqui vai ser o quarto eixo, certo? Aí, uma coisa interessante, né? Tipo, ó, pode ver que o motor do quarto eixo não está ligado. Agora ele está ativo. Não vou usar o quarto eixo, simplesmente não ligo ele. Assim não gera alarme. Vai ter dois spindles. Um principal vai tocar o motor da árvore com o cone, né? Lá é ISO 40. E mais um segundo spindle, que vai ser um desses de router 24.000 RPM, que é para o cliente fazer acabamento em cavidade. Então, vamos supor, ele vai usar o segundo spindle. Então, ele vem aqui na MDI. O comando está solto. Para mim fazer a opção do cliente, eu ia tombar ele. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, M42. Start. O que o M42 vai fazer? Ele vai ligar uma válvula que vai descer um cilindro pneumático. O borne está ali, né? Vale lembrar, está tudo aberto e pendurado, porque a finalização vai ocorrer localmente, né? A gente vai encaixar ele dentro da caixa original que eles enviaram. Então, isso aqui habilita o segundo spindle. Aí eu tenho M3 para a árvore. Não vou acionar, porque o motor não está presente. Mas vamos acionar o do segundo spindle. Que seria M203 Start. Aí ele liga para o segundo spindle. Aí tem um detalhe interessante também. Está colocado aqui. E olha que esse é o comando mais simples da linha, tá? O S1000, ele colocaria 1000 RPM na árvore principal. O SS, ele joga para o segundo spindle. Está vendo que caiu ali a rotação? Era 60, caiu para 20. Ele não está parametrizado, porque depois lá nós vamos conectar o motor, vamos colocar o autotune, bias e etc. A mesma coisa para a árvore, tá? Mas ele funciona tanto o controle de rotação para o primeiro spindle, como para o segundo pelo comando. Não tem nada externo de potenciômetro, etc. É tudo pelo comando. Aí fica legal, porque dá para você trabalhar de repente como se a máquina tivesse um autotool changer, um trocador. Fica duas ferramentas, né? Um detalhe técnico, né? Todos os botões são intermediados por relês. Então o controlador CNC, ele não fica em contato com a carcaça da máquina, né? Fica tudo isolado. Ele só se comunica com os servos, com os relês. E as inputs são todas elas com relês. Porque, ó, se eu dou um start aqui, ó, ó, ele aciona relê. Se eu dou um stop, ele aciona relê. Então fica bem bacana, né? É para não dar dor de cabeça. Fica um painel muito bem montado. Aqui tá o servo 2000, 2000 e 2000. E esse aqui de 750 watts para o quarto eixo. O quarto eixo tem uma redução absurda, né? A gente precisa de mais RPM. Esse servo é esse caso. Ele gira mais, né? Então o importante não vai ser o torque. Eu preciso é da rotação. Ele tá aqui desabilitado. Os terminais estão todos colocados ali. Agora eu vou fazer a desativação do painel para terminar o acabamento. Tá ligado já também a refrigeração. Tá ligado a lubrificação. Então, por exemplo, o ciclo de lubrificação tem o parâmetro aqui, aonde eu coloco, né, tempo e espaçamento, né? E ele tá ligado, tem o relé aqui, ó. Se eu aciono ele liga, tá? Aí localmente lá nós vamos ver como é aquela bomba de lubrificação e vamos configurar. A refrigeração, ó. Funcionando também. E funciona aqui também. Então é isso. Aí pessoal, aqui é o totem original da máquina que a gente adaptou aqui para colocar o nuker. Fiz essa caixa aqui porque ele é maior que o totem, né? O cliente optou por reaproveitar. Aí fiz essa placa. Aí tem o handwell aqui. Aqui é o seletor. X, Y, Z. Aqui. Seletor de 100, 10 e 1, né? Milésimo, centésimo e décimo. Para ligar e desligar. Cycle Start, Cycle Stop. Botãozinho já escrito. Controlador, né? Pintamos com o azul que o cliente solicitou. Ele mandou o código da tinta. O mandinho nuker está aqui. Ficou lindão até, né? Parece ser um computadorzinho do Jetsons, né? Vai estar bonito. Mostrar para vocês a embalagem, né? Está com um paletezinho ali. Isso aqui é o totem. Foi tudo recheadinho com espuma, tá vendo? Protegido para não dar dor de cabeça. Pessoal, aqui é o painel finalizado. Esse céu tubo, ele vai até o totem lá na frente. Para facilitar a instalação lá. Então, aqui está o inversor do spindle 2, o inversor do spindle 1. Acrescentamos uma ventilação forçada de quatro ventiladores aqui no painel. Porque não tinha, tá? Inclusive, tivemos que fazer o espaçador aqui, ó. Para poder caber essa criança. Porque senão ia atrapalhar na chapa. Pode ver que ficou bem no limite ali, ó. Os drivers. Lá embaixo, os bornes sac. Com as saídas para válvulas, encoder e etc. Então, agora, o danado segue para o cliente. Vamos embalá-lo. A pintura foi feita aqui também. Pintura poliuretana. Texturizada. E é isso. Olha o esquema de lubrificação da máquina, ó. Ele vai bombeando óleo constante. A máquina é dos anos 50. Provavelmente tem até o rasquete ainda, ó. Aí ele retorna para a unidade hidráulica. Aqui está com óleo ali, porque eu abri para ver se ela estava no sentido de giro certo. Aí o óleo retorna para ela. Fica bombeando constantemente o óleo pela guia da máquina. Muito interessante, né? E aí Se inscreva no canal. 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 Aí eu vim aqui de São Paulo para terminar a máquina.